O maior benefício que eu herdei da infância é o quanto é normal, normal, absolutamente normal para o ser humano ser. Não, você tem uma pergunta na sua cabeça. Você vai e estuda e reflete e pensa e gasta quanto tempo você quiser da sua vida para responder aquela pergunta só porque você quer saber. O que é a vida humana? O que é a existência humana? O que é ser uma boa pessoa? O que é ser uma má pessoa? A sua personalidade, a sua pessoa, você como pessoa, vai ter uma coisa que você vai criando em função não de você estar tentando criar uma personalidade, mas de você estar tentando realizar uma coisa que é interessante e que depende apenas do seu esforço que é ativo. anticsom www.microsoft.com Legenda Adriana Zanotto